Noticiário Regional com Ruben Santos. Morreram mais duas pessoas na Madeira infatadas com Covid-19. Somam-se agora 185 óbitos associados ao vírus SARS-CoV-2. A informação consta do mais recente boletim de internamento emitido pelo Cesar Rame, que dá conta também de que não houve qualquer alteração no número global de pessoas hospitalizadas nas unidades de saúde regionais com esta doença. Cesar Rame revela que estão assim internadas 61 pessoas, o mesmo número do que no dia anterior, duas das quais na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19. A vice-diretora da Direção Regional de Saúde, Bruna Gouveia, esteve ontem no programa consultório da RTP Madeira e indicou que atualmente existem 3.500 casos ativos na região. Neste momento, o total de casos confirmados na nossa região ascende a 69.500 casos. Temos já 66.000, cerca de 66.000 recuperados e, em termos de casos ativos, temos 3.500 casos ativos. Nos últimos dias, desde, por exemplo, o início deste mês, nós temos tido uma média de 500 casos por dia reportados. Já era esta média quando mantivemos a estratégia de testagem massiva da população e manteve-se mais ou menos o número de casos diários nestes primeiros dias de fevereiro. Os centros de vacinação na Madeira vão sofrer algumas alterações, com alguns dos espaços fora do Funchal a fecharem as portas, mas não só. O centro de vacinação da capital madeirense vai passar a encerrar à segunda-feira e os centros de vacinação de Machico, Santana e Calheta serão desmantelados nestes três concelhos. As vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe passam a ser administradas nos centros de saúde correspondentes. À semelhança do que já tem acontecido, por motivos de gestão de vacinas e de recursos, foram definidos horários especiais para a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, concentrando-os ao fim de semana. Quando não for possível aceder aos centros de vacinação no horário previamente alocado aos mais novos, existe disponibilidade para administrar vacinas pediátricas no horário geral dos diferentes espaços de vacinação. A Secretaria da Saúde lembra também que a par da vacinação das crianças está a decorrer o reforço da vacinação para maiores de 18 anos. Em nenhuma das situações é necessário agendamento prévio. No caso da dose de reforço, basta ter pelo menos 5 meses após ter completado o esquema vacinal inicial. O presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes, destacou esta manhã os números dos últimos 25 anos desta incubadora instalada no Madeira Tecnopolo. Fundada em 1997, o raio de ação da empresa que apoia o empreendedorismo é alargado. De uma forma geral, o que nós andamos aqui a fazer, a apoiar o empreendedorismo desde 1997, estamos a falar de projetos nas escolas, empreendedorismo nas escolas que desde 2005 envolveu mais de 24 mil alunos, estamos a falar de 390 professores, 1.300 turmas, isso tudo numa forma didática de apoio ao empreendedorismo. Depois, numa fase seguinte, temos o Startup Web e o Startup Now, que apoia já jovens com ideias mais evoluídas dos seus negócios. E só para terem uma noção, devemos 227 equipas ao longo destes anos a participar neste tipo de projetos e que envolve mais de 400 participantes, pessoas que realmente queriam desenvolver uma ideia de negócio após, muitas vezes, o ensino no contexto escolar. Também temos um projeto de aceleração internacional que acolhe, desde 2017, já apoiou mais de 30 Startups internacionais de 18 países. Estamos a falar de 127 empreendedores que passaram cerca de dois meses na Madeira a testar os seus negócios na área do turismo e lazeiro. A Madeira tem condições fantásticas para que isto aconteça, é um laboratório vivo e é por isso que temos o apoio do Turismo de Portugal nestas atividades. Atualmente, falar da Startup Madeira é também pensar em nómadas digitais. É o caso do Digital Nomads Madeira Islands, que já contou com mais de 10 mil inscrições de 121 países e, depois, uma face também muito querida para nós, que é as empresas que estão dentro da nossa incubadora. Estamos a falar, desde 1997, mais de 500 clientes. Em média, os clientes estão cá nos seus primeiros passos, quando estão a desenvolver as suas atividades duas, três, quatro pessoas. Em média, três pessoas por empresa. Estamos a falar de mais de 1.500 colaboradores nas várias atividades aqui dentro da incubação de empresas. Somando tudo, podemos, de forma resumida, ter a certeza que mais de 30 ou 35 mil pessoas já passaram pelo nosso apoio numa região que tem 250 mil habitantes é relevante e quer dizer que é, com a dedicação e o trabalho da nossa equipa, tudo isto é possível ao longo dos últimos 25 anos. Presente na cerimónia esteve igualmente o secretário-geral da Economia, Rui Barreto, que destacou a alta taxa de sucesso escolar dos jovens madeirenses. Desde 1990, cerca de 90%, 87% dos estudantes na região têm já a formação superior. Isto é um trabalho absolutamente notável, tendo em conta o ponto de partida e o trabalho que tem sido feito, o investimento tem sido feito na formação, na qualificação, para que as novas gerações possam estar preparadas para os desafios do futuro. E os desafios do futuro passam, obviamente, por nós termos cada vez mais pessoas empreendedoras, qualificadas, com conhecimento, que possam elas próprias também serem professoras do desenvolvimento de negócios. E uma das formas que nós podemos realizar na vida é, de facto, poder gerar ideias e poder concretizá-las. A startup tem um slogan feliz que é mais do que ideias, porque a startup ajuda, pegando em ideias, a desenvolver, a implementar e a concretizar. A comemoração dos 25 anos da startup Madeira está agendada para o dia 14 de fevereiro. O orçamento municipal do Funchal vai contar com mais 17 milhões de euros, fruto de várias renegociações da autarquia, nomeadamente em empréstimos. O anúncio foi feito há instantes por Pedro Calado após mais uma reunião de Câmara semanal. Fazemos aqui uma alteração orçamental, que é também submetida à Assembleia Municipal, no sentido de encaixarmos este ano cerca de mais de 17 milhões de euros. E esses 17 milhões de euros permitem-nos concretizar outros projetos, outras áreas de intervenção da Câmara, desde obras públicas ao melhoramento de canais e de apoios sociais à população. Portanto, vamos aproveitar para executar mais obra do que aquilo que estava orçamentado no início do ano. Pedro Calado, que falou sobre a nova orgânica da Câmara, a necessidade de descentralizar os serviços já é imperativa para o autarca. Os serviços camarados, nós sentimos que estão muito presos aqui nesta unidade, neste edifício central. Este edifício tem muitas limitações em termos de espaço. Isto é um edifício muito antigo. Os departamentos hoje estão maiores. Os equipamentos informáticos também são maiores. Há mais pessoas aqui a trabalhar. Há mais divisões em função das necessidades que hoje temos que ter para gerir bem uma cidade. E nesta descentralização que nós queremos dar aos departamentos, criando mais departamentos, mas profissionalizando mais as áreas de intervenção e fazendo com que uma só pessoa, enfim, não tenha a sua responsabilidade de muitas áreas, porque isso leva a um atraso na apreciação, leva a um atraso na resposta, há uma dificuldade depois de interação. Vamos criar áreas específicas e nessa descentralização estamos a ver a possibilidade de nós passarmos alguns serviços da Câmara para outros edifícios, que não sejam apenas aqui neste edifício central. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que anunciou um contrato-programa com a empresa municipal Sócio Habita, num valor de 670 mil euros. A Sócio Habita não tem capacidade financeira para se manter no nível de estruturas e de receitas que tem. Portanto, as receitas que tem são provenientes das rendas, dos bairros sociais, mas os custos são mais elevados do que isso. Os custos de manutenção dos bairros são mais elevados. Daí a necessidade da Câmara celebrar um contrato-programa com a Sócio Habita e fazer uma transferência mensal de 67 mil euros, isto repartido por 10 meses do ano, que começará em março deste ano e vai até dezembro deste ano. Portanto, estamos a falar do contrato-programa de 670 mil euros para equilibrar financeiramente as necessidades da Sócio Habita. Estas foram as principais deliberações da reunião de Câmara semanal nos espaços do Conselho do Funchal. A Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, em cooperação com diversas entidades públicas, religiosas e associativas da Freguesia do Canissal, tem organizado um conjunto de iniciativas que visam a prevenção e combate dos comportamentos aditivos e dependências. O diretor desta unidade, Nelson Carvalho, diz que não é tempo para alarmismos. Nós não atuámos no Canissal por questões alarmistas. Portanto, atuámos no Canissal porque é uma questão estratégica, há uma necessidade ali de ajudar as pessoas. Agora, também quero dizer que a maior parte das pessoas do Canissal, e sobretudo os jovens, não andam na droga nem estão perdidos. A maior parte dos jovens do Canissal e as suas famílias, os jovens estão na escola, estão na faculdade, outros trabalham, outros se emigraram, as famílias também vão se adaptando. Agora, sabemos que há um nicho ali de consumo, que já não é de agora, que eu já trabalho no Canissal dos anos 90. Os finais dos anos 90. E o que está a acontecer é, há uma transferência da substância em cáncer, a más heroína, e com o aparecimento das novas substâncias psicoativas, as chamadas NSPs, os dependentes viraram-se mais para aí. Porquê? Porque não é crime. É aquela tal questão que temos no regime de controle nacional, e que quer para o traficante, quer para o consumidor, é muito mais fácil. E como houve estas substâncias, como já falámos também noutras alturas, têm efeitos muito mais nefastos para a saúde, nomeadamente em termos da saúde mental, temos a lembrar das alucinações, dos veleiros, das agitações psicomotoras, e também por uma questão de segurança pública, que eles ficam muito agressivos, violentos, e claro que isso dá uma visibilidade exterior, que parece que as coisas, de repente, perderam o controlo. Nelson de Carvalho, que destaca o papel fundamental dos pais. Há efetivamente consumos, obviamente que há. No entanto, o objetivo deste projeto é, em parceria com todas as entidades, promover a prevenção, sobretudo dos mais jovens e das famílias, sobretudo dos pais, dos avós. Também há aqui uma questão importante. No Canissal, e não só, e na madeira inteira, que é, os pais têm de se responsabilizar pela educação dos filhos. E no Canissal, muitas vezes, os pais têm essa, ou pelo menos os miúdos, vê-se mais miúdos aí na rua, muitas vezes em comportamentos de risco, e os pais têm de ser responsabilizados, e por isso é que nós queremos envolvê-los nisto. Esta iniciativa terá um horizonte temporal de dois anos, com possibilidade de ser estendida. O restaurante Pau de Lume abre hoje as portas ao público no Hotel Savoy Palace, à margem da inauguração de ontem. O diretor executivo da Savoy Signature, Bruno Freitas, explica o conceito deste novo espaço, que vem enriquecer a oferta gastronómica da unidade hoteleira. Além, portanto, do restaurante terreiro que nós tínhamos, nós viemos complementar com a abertura aqui do Pau de Lume. É uma cozinha um pouco diferente daquela que nós tínhamos no terreiro, que queríamos, de certa forma, acrescentar aqui serviço e valor à oferta gastronómica que nós tínhamos. É uma combinação aqui entre comida braseada e forno, muito assente nas carnes e nos assados, mas também, durante o dia, tem ali uma carta muito vocacionada ao aspecto mais saudável, com os brancos, portanto, aquela combinação de início de dia. E, de certa forma, há aqui uma combinação também, porque nós temos aqui ao lado do restaurante uma sala, que nós chamamos a sala do charuto. Foi um projeto que nós criamos aqui com o Savoy Palace, que era uma combinação, por exemplo, para os apreciadores e amantes do charuto, o Funchal não tinha um espaço onde houvesse essa possibilidade da combinação entre as bebidas e, de certa forma, para quem é apreciador, deliciar um charuto. E, assim, com este espaço aqui, vamos criar uma nova envolvete, uma nova dinâmica e, obviamente, enriquecer a oferta gastronómica que nós tínhamos aqui nesta unidade operária. Segundo o Bruno Freitas, a ocupação do Savoy Palace começou muito bem neste início de 2022. Iniciou muitíssimo bem o ano, portanto, nós tivemos uma taxa de ocupação na ordem dos 60% agora em janeiro, portanto, pela dimensão do próprio hotel é uma taxa de ocupação muitíssimo boa e as perspectivas a partir de meados de agora de fevereiro continuam a ser boas. Foram duas semanas fracas estas primeiras de fevereiro, mas é normal e é tradicional no âmbito daquilo que é o destino de Madeira. Não é propriamente as primeiras semanas de fevereiro semanas de férias. Vamos ter agora no próximo fim de semana boas ocupações nas nossas unidades hoteleiras, inclusive esta aqui também por efeito das comemorações do dia dos nombrados que calham numa segunda-feira, portanto, nós temos programas para o fim de semana e depois perspectivando-se uma continuidade de algumas ocupações já agora a partir da quarta semana de fevereiro, com março a ser avizinhado também muito bom. Carlos Gonçalves, o chefe executivo da Savoy Signature, explica que neste novo espaço o forno à lenha é o elemento central. Uma peça-chave muito importante que é um forno à catedral, um forno à lenha, portanto, recuperar um pouco aquilo que é a cozinha mais primitiva, aquilo que é a cozinha mais natural até, é isso que nós pretendemos, com vários petiscos, também temos momentos de brancos, obviamente, mais saudável, os brancos têm várias opções para serem saudáveis e depois temos muita aposta na parte dos grilhados, carvão e também muita cozinha portuguesa, essa é a nossa aposta. O restaurante Pau de Lumo, de acesso a todo o público, vai estar aberto todos os dias da semana, entre as 11 da manhã e as 11 da noite. Recuperamos uma das notícias de abertura deste noticiário para dar conta de que não são 17 milhões de euros o valor que consta no orçamento suplementar da Câmara Municipal do Funchal, mas sim 13 milhões de euros. O atual líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, é o único candidato à presidência da estrutura regional do partido, nas diretas desta sexta-feira, em que também serão eleitos os delegados do Congresso, marcado para 5 e 6 de março. Esta é a sexta vez que Miguel Albuquerque, também presidente do governo regional, que concorre à liderança do PSD Madeira, cargo que ocupa-se em oposição interna desde 2014, quando venceu as internas mais disputadas do partido, que contaram com 6 candidatos. Os bombeiros voluntários madeirenses ocorreram esta manhã pelas 7h20, uma idosa que estava presa dentro de casa, na Rua do Lazareto, há pelo menos 2 dias. Para agravar a situação, a senhora de 78 anos é invisual, pelo que o resgate, assistência e posterior encaminhamento para as urgências do Hospital Dr. Nelly Mendonça eram imprescindíveis, uma vez que o seu estado de saúde era de fraqueza geral. Para entrar na residência, os bombeiros tiveram de arrombar a porta, estando acompanhados por agentes da PSP que tomaram conta da ocorrência para determinar as circunstâncias desta situação. Sem tempo para descanso, o plantel do Nacional voltou ontem aos treinos após o jogo disputado na terça-feira na Póvoa do Varzim. Isto porque a próxima jornada da Liga está agendada para às 11h da manhã de domingo, na recessão ao Penafiel. Antes da sessão de treino, Júlio César passou pela sala de imprensa para falar aos jornalistas. O defesa central brasileiro realçou que o empate registrado frente ao Varzim foram dois pontos perdidos. Nesta segunda Liga, onde o Nacional vai jogar, ele tem que jogar para ganhar sempre. Nós entendemos que nós temos uma obrigação de subida. Eu acho que a gente foi ali e acabou perdendo dois pontos ali no Varzim. Acho que a gente entrou um pouco mal no jogo e acabou que a gente saiu dali com dois pontos perdidos e não com um ponto ganho. Como é óbvio, a gente dentro do Balneário está com esse objetivo fixado. Agora, para chegar nesse objetivo, acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. É algo que a gente tem que ter em mente nós jogadores. O objetivo está muito bem claro, bem definido. Mas, para a gente chegar lá, a gente precisa fazer qualquer coisa a mais. Júlio César lamentou ainda que o próximo jogo seja à porta fechada, garantido que a equipa irá lutar pela vitória frente ao Penafiel para dedicá-la aos adeptos, que têm sido fundamentais em cada jogo. Já está em preparação a edição deste ano da Semana do Mar, no Porto Muniz. Em primeira mão, o Diário de Notícias da Madeira revela que Tony Carreira, Chutos e Pontapés e Diogo Pissarra são apenas alguns dos nomes que compõem o cartaz do evento que está agendado para o final de julho, depois dos condicionamentos dos dois últimos anos. Este, que é um dos principais eventos do Conselho, vai trazer de novo muita animação à frente-mar da Costa Norte da Madeira. Obrigado. 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 Obrigado.